Aqui podemos ver que até demônios tem sentimento. Arabenizo de coração por ter se tornado um Lorde Demônio. Valeu! E você é quem mesmo? Mas, que piada pesada. Até mesmo um demônio como eu senti uma pontada no peito. Ah, é mesmo? O que ainda tá fazendo aqui? De novo? Olha, foi mal te segurar por tanto tempo. Já pode ir embora. E ir embora? Isso! O simples ato de servi-lo seria uma imensa alegria. Demorou, combinado. É Rimuru. Só Rimuru. Rimuru. É música para os meus ouvidos. Então o chamarei de Mestre Rimuru. No lugar do pagamento, eu vou te dar um nome. Ah, isso seria a maior das recompensas. Ah, o seu nome agora é Diablo. Diablo. Oh! Pelo visto, ele vai evoluir para um monstro de dar medo. Diablo. Esse é o meu nome. A alegria preenche meu peito, Mestre Rimuru. A partir de hoje, eu servirei inteiramente de corpo e alma. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado e até mais! Tchau!